Deus no céu E quantas lágrimas tens derramado O teu coração está ferido Tão forte foi o golpe do inimigo Mas Jesus agora está chamado Quer solução, olha pra mim Cristo é a solução E falou de coração Quem olhar pra mim, salvo será Pare de chorar agora Eu vi, chegou a hora A noite já se foi E a linda manhã chegou Deus conhece tanto a tua vida Dedica a você um amor especial Sentes medo quando estás sozinho Então tu não conheces um amigo tão leal Deus te trouxe aqui porque te ama E hoje vai te dar libertação O início de uma nova vida Que alcançou de Deus, rei ao perdão Cristo é a solução E falou de coração Quem olhar pra mim, salvo será Pare de chorar agora Eu vi, chegou a hora A noite já se foi E a linda manhã chegou E a linda manhã chegou Pare de chorar agora Eu vi, chegou a hora A noite já se foi E a linda manhã chegou E a linda manhã chegou O que é a linda manhã chegou E a linda manhã chegou O que é isso?